Música Lembro a minha mãe que está sozinha Tão velhinha, mas sempre linda Lembro os passarinhos lá no campo Meu entanto, minha vida Lembro a minha casa tão branquinha Tão branquinha, tão desta Ai, eu até choro quando vejo O meu brilho além deste Não há terra como esta Que saudade, amor, que saudade Do além deste Meu alentejo, meu alentejo Que saudade, amor, que saudade Meu alentejo, meu alentejo Lembro aqueles dias lá no monte Minha ponte, minha aldeia Lembro as raparigas Brigueirinhas Da noitinha De no achar Lembro as cantorias Lado, lado Bem ao lado Da igreja Eu cantava Com o alentejo Meu alentejo, minha alma Que deseja Que saudade, amor Que saudade Meu alentejo Meu alentejo Meu alentejo Que saudade, amor Que saudade Meu alentejo Meu alentejo Lembro as raparigas Lembro as raparigas Por ter nascido além de já Lembro ainda a minha mocidade Que saudade desse tempo Não me esqueço do romper da aurora O invejo toda hora Desde o meu pensamento Que saudade amor, que saudade Do meu alentejo, do meu alentejo Que saudade amor, que saudade Do meu alentejo, do meu alentejo Que saudade amor, que saudade Do meu alentejo, do meu alentejo Que saudade amor, que saudade Do meu alentejo, do meu alentejo Do meu alentejo, do meu alentejo Amém.